Você sabe por que as vacas estavam olhando pro céu na Argentina? Porque lá tinha Buenos Aires. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você tem a sensação às vezes de que na cidade tem tanta gente, mas está todo mundo tão distante? E se eu dissesse que tem um filme que trabalha com essa temática? E eu vou aproveitar ele pra te indicar e conhecer junto comigo um pouco da capital argentina, da cidade de Buenos Aires. Vem conferir comigo! Medianeiras, no Brasil com o subtítulo Buenos Aires na era do amor virtual. Filme argentino de 2011, dirigido por Gustavo Taretto, protagonizado por Javier Drolas e Pilar López de Ayala. O filme conta duas histórias paralelas que se passam em Buenos Aires, na Argentina. Martín é um web designer e trabalha no computador, ficando praticamente preso a ele o dia todo. Desde que sua namorada foi para os Estados Unidos numa viagem que seria apenas turística, mas depois que ele ligou a cobrar de lá avisando que a relação estava terminada, pois ela viverá então no país norte-americano, Martín continua até então ficando no computador apenas ali preso a ele no seu trabalho. Quando ele sai de casa, leva uma mochila, carregando seu notebook para trabalho e muitas coisas mais, já que ele utiliza a internet para conversar, comprar, jogar e muito mais. Sua pesada mochila está ali gerando um problema na coluna e sua única companhia é a cachorra que era de sua ex-namorada. Ele é um grande crítico dos arquitetos e dos urbanistas em geral ao observar como Buenos Aires é mal planejada, com os prédios acabando tampando a entrada de sol nas apertadas janelas dos apartamentos. Mariana é uma arquiteta desempregada que trabalha agora decorando vitrines de lojas, que acaba de terminar uma relação de quatro anos e ainda recolhe os cacos deste fim tão recente. Além da natural dificuldade para se reconstruir e seguir a vida, ela possui muitas fobias e se sente perdida em meio à grande cidade, vivendo o vazio de seu apartamento junto com os manequins, numa metáfora com o vazio que sente em sua vida nestes últimos dias. Estas duas histórias estão mais próximas do que eles mesmos imaginam, pois moram na mesma rua, em apartamentos um de frente para o outro, mas nunca se viram em meio à grande população de milhões de pessoas de Buenos Aires. Mas podem ser a resposta do vazio que cada um sente, sem mesmo saberem da existência um do outro. Além da discussão sobre a questão do convívio virtualizado, que ao mesmo tempo aproxima, afasta as pessoas, este filme fala do dia a dia de Buenos Aires, neste contexto moderno, a terceira maior cidade da América Latina, atrás apenas de São Paulo e cidade do México. A capital da Argentina tem este nome por conta do batismo dado pelo navegador espanhol Pedro de Mendoza, fundador da cidade em 1536, homenageando Nossa Senhora dos Bons Ventos, padroeira da navegação. Em espanhol, Nossa Senhora Santa Maria del Buenare. A fundação da cidade é reconhecida historicamente como sendo realizada em dois momentos diferentes, um na região do bairro de San Telmo e outro de La Boca, pois o embate com os indígenas locais acabou recuando a primeira ocupação de fundação espanhola. A cidade está localizada na foz do Rio da Prata, que compõe uma grande bacia hidrográfica que tem as nascentes de seus cursos d'água no Brasil, com os rios Paraguai, Paraná e Uruguai. Eu vou aproveitar aqui imagens e filmagens que fiz em Buenos Aires para ilustrar mais sobre a cidade e você vai conferindo junto comigo como foi esse rolê por lá. O coração da história política de toda a Argentina está na Praça de Maio, nome dado em referência à Revolução de Maio de 1810, quando se iniciam manifestos que reivindicavam a independência em relação à colonização espanhola. E ao longo de toda a história argentina, este é o endereço das manifestações e reivindicações políticas, luta por democracia, celebrações futebolísticas, questionamentos sobre a questão da Guerra das Malvinas e o movimento das mães da Praça de Maio, que reúne mães que questionam o paradeiro de seus filhos desaparecidos ao longo do período da ditadura militar argentina. Há um vídeo aqui no canal sobre o filme Um Conto Chinês, onde abordam a questão da Guerra das Malvinas. Então, fica aí uma dica para você conferir um vídeo depois. Em frente à praça fica a Casa Rosada, sede do poder executivo da Argentina, o prédio presidencial. O apelido vem da óbvia associação com sua coloração, que hoje vem de uma pintura externa mesmo. Mas na origem, lá no século XIX, é porque a tonalidade derivava de uma mistura de cal com gordura de bovinos, que funcionava como um impermeabilizante em tempos antigos que deixava a cor neste tom. E ao longo do tempo, manteve-se a tradição de sua tonalidade. Tudo pertinho ali, no entorno da praça, temos ainda o Banco de la Nation, em um prédio enorme e bem conservado, e a Catedral Metropolitana, conhecida pela passagem do então futuro Papa Francisco. A Avenida Nove de Julho também é outro cartão postal imponente, conhecida como a avenida mais larga do mundo, e com um obelisco inaugurado no quarto centenário da fundação de Buenos Aires. O nome Nove de Julho também é uma menção a um histórico evento importante. O Nove de Julho de 1816, quando a Argentina se declara independente da Hispânia. Nesta avenida, ainda podemos encontrar o Grande Teatro Colón, e o cruzamento com vários endereços famosos da cidade, onde há casas de tangos, centros comerciais e tantos outros estabelecimentos. A seguir, eu vou mostrar alguns vídeos que eu fiz lá na capital argentina, na terra dos porteños, nome dado por serem as pessoas do Porto, no caso, Porto de Buenos Aires. Gente, andando aqui agora na feira de San Telmo, olha quem eu achei aqui. Você que foi meu ex-aluno, ex-aluna, ou atual com a amiga que você já viu bastante em prova. A Mafalda. Vamos deixar um ângulo ali, hein? A Mafalda. Lembra da Mafalda? Muita prova, hein? Aqui é o mercado de San Telmo. Muito artesanato, lojinha e comida de comer. Muito churrasco. O cheiro daqui é muito bom. Muito cheiro de comida boa. Em 2022, são lembrados os 40 anos da Guerra das Malvinas, quando a Argentina tentou retomar o território das Ilhas Falklands, em inglês, chamada por eles de Malvinas, quando foram derrotados pelos ingleses. Uma consideração grande sacanagem, né? Por exemplo, parte deles argentina, uma tomada territorial. E aqui é um monumento que faz lembrança aos mortos. Na guerra da Davila, no Atlântico de Chile, aqui tem dois militares fazendo a guarda, eles respeitam o monumento. Aqui tem os nomes dos mortos. Então, aqui tem as províncias emissoras, que foram emitidos militares. E ali, ao fundo, é um mapinha que mostra a configuração das ilhas. Depois, tem um vídeo no Cinegel sobre o filme Um Conto Chinês. Eu vou colocar um linkzinho. Você pode dar uma assistida para entender melhor o conflito. É a Rua Florida. Eu vi muitos canais do YouTube que chamam de Cade e Florida. A Cade é rua em espanhol aqui na Argentina. Então, é a Rua Florida. Cade é Florida tentando gastar o espanhol. É um calçadão. Vamos dar um português bem popular. Comercial. Tem muita loja de roupa, calçado. Então, na verdade, é um endereço para você caminhar e ir olhando o vitrine. Não é o meu tipo de turismo, que eu aprecio, mas vamos lá, porque ao final dá para a gente encontrar uns endereços legais aqui da cidade. Essa daqui é a livraria El Ateneu. Além do tamanho, o mais impressionante e diferente, porque ele está construído na estrutura de um teatro, que hoje está desativado. e o palco é a cafeteria. um LP vinil, Vinícius, Betânia e Toquinho, 7.812, que é a seção de, aparentemente, MPB e Bossa Nova. Mas, ó, tem um andar inteiro, não é grande, né? mas tem um andar de vinil e CD. que é um andar de vinil e CD. aqui é a região de Puerto Madero. Ali na frente, ó, o sol se pondo aqui, tá meio alto ainda, né? Ali na frente é Ponte de la Mujer, Ponte da Mulher. Diz, tá em obra, né? Aquele negócio em obra ali. Diz a explicação, que é um monumento que simboliza um casal dançando tango. Eu já olhei, reolhei, vi na internet. Alguém me explica onde está enxergando um casal dançando tango que eu não estou vendo em acanhua, não. Para mim é só um baguio de pé na diagonal. E olha quem que eu encontrei aqui no museu. E é o original, a Bapuruda Tarsila do Amaral, tá aqui, na Argentina, em Buenos Aires. É grandão, meu. Imaginava ele menor. Um grande elemento de identidade cultural argentina é o tango, dança que nasceu em casas de prostituição da região de La Boca, sendo muito mal vista pela sociedade argentina. O reconhecimento de sua beleza, sensualidade, toda a arte da dança foi reconhecida primeiro na Europa pelos franceses que conheciam a dança em Buenos Aires. E só depois desse apreço que os próprios portênios, então, começam a valorizá-la. Uma curiosidade, a dança a princípio era feita por dois homens e por isso no tango os olhares não se cruzam com uma forma de se velar ou até esconder um eventual flerte entre dois homens. Aqui é o Riachuelo de La Roca, por conta do desenho, parece a boca da entrada, no caso, para o continente. Aqui era onde se deu a fundação da cidade de Buenos Aires, só que já foi ficando abandonada porque aqui é uma área pantanosa, então a água adentrava aqui a região continental e não era prático, por isso se deslocou para a área portuária, por exemplo, onde hoje fica a puerto madeira, apesar de que hoje, como o Pia falou aqui, hoje é mais turístico. Aqui é muito poluído, está meio sujo ainda, ali é uma escultura feita em garrafa pet colorida para representar para representar o caminito colorido, está fazendo um desenho de um infinito, matemáticos ali, aquelas duas, aquele trançado em oito, né? Como era muito sujo, por isso, os torcedores do River, na rivalidade com o Boca, chamam os torcedores e os jogadores de bolsteiros. Vocês entenderam o porquê, né? Mas hoje, disse o Gui aqui que está bem mais limpinho, né? Aqui é Trissana, e outro que os vecinos do barrio, que eram os irmãos Palenga. O que sucede com isso? Enloquece, Boca Juniors, periculou em 1905. Obviamente, começou com um look simplesmente amanteado, com o passar dos anos foi crescendo, mas algo que não sabe muita gente é que enloquece, sua impronta, sua insígnia, em quanto aos colores de Boca Juniors, não os obtuviram em 1903. Isso, devido a que se encontrava mirando para o relacuelo, e apareceu um barco. Se quedou estancado e optaram por usar os colores desse barco estancado, que era um barco sol. A bandeira de Suecia, obviamente, azul, com a blusa amarilla, e eles optaram por cambiá-lo por o que seria uma cancha adorada. Quando passaram os anos, também foi... Aqui, gente, para quem pediu, olha o salão de ferro, olha o que... Ah, na parte que o Guia falou aqui, não se fala de Corinthians na cara. Mandeu ficar quieto, educadamente. Merda. o estádio, ele foi para cima, porque a área aqui é muito apertada. Então, como o terreno era estreito, o arquiteto bolou um estádio que fosse verticalizado, com os lugares, os assentos, para cima, que aí chama-se, na perda de lá, bomboneira, porque parece uma caixa de bombom. gente, choripã. Comendo assim, só um pão com linguiça, né? Estádio de futebol. Mas, esse molinho dele, tem dois molinhos, salsa criogia, e o chumichurri. É muito bom. E olha a loja, como que ela é decorada. As coisas do Boca, também. Esse espaço, agora, é um centro cultural, turístico, né? Mas, ele foi uma moradia dos imigrantes europeus e da Itália, que vieram para cá. Principalmente, genoveses. É para que a estrutura que fosse no Brasil, a gente chamaria de um cortiço, né? Com várias moradias bem apertadas. Eram italianos, principalmente de Gênova. Inclusive, a torcida do Boca Junho é chamada de Xeneice. Xeneice seria de Genovese, traduzindo para o português. Porque eram italianos de Gênova. Inclusive, eles montaram um movimento chamado República de la Boca. Que seria, tinha uma natureza política, né? Já que eles tinham essa natureza diferente, natureza cultural diferente, étnica. Queriam montar tal da República à parte, como se fosse um movimento emancipacionista. Hoje, já não tem essa conotação política mais, porém, é chamado de República de la Boca ainda um movimento cultural, né? Por conta dessa particularidade que tem em relação ao resto da Argentina. a região de la Boca no Caminito é colorida por causa desse carinha aqui, ó. Benito Quinquela. é um artista que ele não tem formação acadêmica, né? Ele gostava muito de cores. Por isso, os prédios eles são inspirados nesses tons diversos de cor. E o curioso é que, para que ele tem tipo uma pá de pedreiro ali, ao invés de um pincel, ele pintava com pá de pedreiro os tons de cor. Você entendeu por que o título do filme é Meia-Janeiras? Eu não entendi o que ele falou. Uma Meia-Janeira é o nome dado para uma face de um prédio aonde você não tem janelas. O filme explica que os prédios possuem apartamentos para diferentes bolsos, diferentes custos. E as Meia-Janeiras, aqueles apartamentos mais lá no fundinho, acabam não tendo uma ampla janela. Sendo, então, a parte mais na ótica dos personagens, triste, mais isolada e que conota mais esse sentimento de solidão. Olha aqui uma Meia-Janeira. Um prédio que tem a lateral vazia. Ali... Lateral vazia no sentido de não ter janela. Quando você assiste o filme, então aqui tem. Esse não tem a janela lateral. Então são prédios mais baratos que um custo menor. E aí, conheceste filme? Gostou de conhecer um pouco de Buenos Aires comigo? Se eu te dissesse que eu também visitei uma outra área do país, eu vou te apresentar no próximo vídeo. Você quer saber onde? Eu te espero lá para conferir comigo. Já se inscreveu no canal? Deixe seu like se você gostou do vídeo. Dá uma conferida lá em outros vídeos que tem aqui. Compartilha com os amigos. Eu te espero no próximo, hein? Até mais. Tchau, tchau. Tchau.